TÍTULO B O GRANDE HOMEM Como é possível a um homem isolado desenvolver uma eficácia tão extraordinária para poder formar um povo a partir de indivíduos e famílias ocasionais, cunhá-los com seu caráter definitivo e determinar seu destino por milhares de anos, não constitui uma hipótese como essa, uma recaída na modalidade de pensamento que levou aos mitos de um criador e a adoração de heróis em épocas em que a redação da história nada mais era do que uma relação das façanhas e destinos de indivíduos isolados, de dominadores ou conquistadores, a tendência moderna é, antes, no sentido de fazer remontar os acontecimentos da história humana a fatores mais ocultos, gerais e impessoais, a influência irresistível das condições econômicas, alterações em hábitos alimentares, avanços no uso de materiais e ferramentas a migrações ocasionais provocadas por aumentos de população e mudanças climáticas. Os indivíduos não têm nisso outro papel a desempenhar que o de expoentes ou representantes de tendências grupais que estão fadadas a encontrar expressão e a encontram nesses indivíduos específicos em grande parte, por acaso, trata-se de linhas de abordagem perfeitamente justificáveis, mas elas nos fornecem ocasião de chamar a atenção para uma importante discrepância entre a atitude assumida por nosso órgão de pensamento e a disposição das coisas do mundo, as quais se imagina sejam aprendidas por intermédio de nosso pensamento. É suficiente para nossa necessidade de descobrir causas que, com efeito, é imperativa que cada acontecimento tenha uma causa desmontável, mas na realidade que jaz fora de nós esse dificilmente é o caso, pelo contrário, cada acontecimento parece ser supradeterminado e prova ser efeito de diversas causas convergentes, assustadas pela imensa complicação dos acontecimentos. Nossas investigações tomam partido de determinada correlação contra outra e estabelecem contradições que não existem, mas que só surgiram devido a uma ruptura de relações mais abrangentes. Por conseguinte, se a investigação de um caso específico nos demonstra a influência transcendente de uma personalidade isolada, não é preciso que nossa consciência nos censure por nos termos, através dessa hipótese, precipitado em desafio da doutrina da importância dos fatores gerais e impessoais. Há lugar, em princípio, para ambas as coisas. No caso da gênese do monoteísmo, contudo, não podemos apontar para fator externo, exceto o que já mencionamos, que esse desenvolvimento esteve vinculado ao estabelecimento de relações mais estreitas entre nações diferentes e a construção de um grande império. Reservamos, assim, um lugar para os grandes homens na cadeia, ou melhor, na rede de causas. Mas, talvez, não seja inteiramente inútil indagar sob que condições conferimos esse título de honra. Ficaremos surpresos em descobrir que nunca é muito fácil dar uma resposta a essa questão. Uma primeira formulação, fazêmo-lo. Se um homem possui um grau especialmente alto, qualidades que valorizamos grandemente, claramente erra o alvo sob todos os aspectos. A beleza, por exemplo, e a força muscular, por invejáveis que possam ser, não constituem reivindicações à grandeza. Pareceria, então, que as qualidades têm de ser mentais, distinções psíquicas e intelectuais, com referências a estas, somos detidos pela consideração de que, todavia, não descreveríamos, sem hesitação, alguém como sendo um grande homem, simplesmente porque foi extraordinariamente eficiente em alguma esfera. Especificamente, certamente não faríamos no caso de um mestre de xadrez ou de um virtuoso num instrumento musical, mas não muito facilmente, tampouco no caso de um eminente artista ou cientista, em tais casos, naturalmente. E falaríamos dele como um grande poeta, pintor, matemático ou físico, ou como um pioneiro no campo desta ou daquela atividade. Mas, nos abstemos de pronunciá-lo, um grande homem. Se, sem hesitação, declaramos que, por exemplo, Gut, Leonardo da Vinci, Beethoven, foram grandes homens, temos de ser levados a isso por algo mais do que admiração por suas esplêndidas criações. Se, precisamente, exemplos como esses não se interpusessem, nos ocorreria, provavelmente, a ideia de que o nome de grande homem é reservado de preferência para homens de ação, conquistadores, generais, governantes. E isso em reconhecimento da grandeza de suas realizações, da força dos efeitos a que deram origem. Mas também isso em satisfatório, sendo inteiramente contraditado por nossa condenação de tantas figuras inúteis, cujos efeitos sobre seu mundo contemporâneo e sobre a posteridade não podem, todavia, ser discutidos. Tampouco poderemos escolher o sucesso como sinal de grandeza, Quando refletimos sobre a maioria dos grandes homens que, ao invés de o alcançarem, pereceram no infortúnio. No momento, então, estamos inclinados a decidir que não vale a pena procurar uma Conotação do conceito de grande homem que não seja ambiguamente determinada. Esse conceito parece ser apenas um reconhecimento frouxamente empregado e um tanto arbitrariamente conferido de um desenvolvimento excessivamente grande de certas qualidades humanas com alguma aproximação ao sentido original e literal de grandeza. Temos de lembrar também que não estamos interessados tanto na essência dos grandes homens quanto na questão dos meios pelos quais eles influenciam seus semelhantes. Manteremos, contudo, essa investigação tão sucinta quanto possível, visto que ela ameaça conduzir-nos para longe de nosso objetivo. Permitam-nos, portanto, tomar como certo que um grande homem influencia seus semelhantes por duas maneiras, por sua personalidade e pela ideia que ele apresenta. Essa ideia pode acentuar alguma antiga imagem de desejo das massas ou apontar um novo objetivo de desejo para elas ou lançar de algum outro modo seu encantamento sobre as mesmas. Ocasionalmente, e esse é indubitavelmente o caso mais primário, a personalidade funciona por si só e a ideia desempenha papel bastante trivial. Nem por um só momento nos achamos às escuras quanto a saber por que um grande homem se torna um dia importante. Sabemos que na massa humana existe uma poderosa necessidade de uma autoridade que possa ser admirada perante quem nos curvemos, por quem sejamos dirigidos e talvez até maltratados. Já aprendemos com a psicologia dos indivíduos qual é a origem dessa necessidade das massas. Trata-se de um anseio pelo pai que é sentido por todos da infância em diante, do mesmo pai a quem o herói da lenda se gaba de ter derrotado. E pode então começar a raiar em nós que todas as características com que aparelhamos os grandes homens são características paternas e que a essência dos grandes homens pela qual em vão buscamos a decisão de pensamento, a força de vontade, a energia da ação fazem parte do retrato de um pai. Mas acima de tudo, a autonomia e a independência do grande homem, sua indiferença divina, que pode transformar-se em crueldade, tem-se de admirá-lo, pode-se confiar nele, mas não se pode deixar de temê-lo também. Bem, deveríamos ter sido levados a entender isso pela própria expressão. Quem senão o pai pode ter sido o grande homem na infância? Não há dúvida de que foi um poderoso protótipo de um pai que na pessoa de Moisés se curvou até os pobres escravos judeus para lhes assegurar que eram seus filhos queridos e não menos esmagador deve ter sido efeito sobre eles da ideia de um Deus único, eterno e todo poderoso para quem não eram humildes demais para que com eles fizesse um pacto e prometesse cuidar deles se permanecessem leais à sua adoração. Provavelmente não lhes foi fácil distinguir a imagem do varão Moisés da seu Deus e nisso o sentimento estava com a razão, pois Moisés pode ter introduzido traços de sua própria personalidade no caráter de Deus, tais como seu temperamento irado e sua inquietude. E se assim sendo, eles mataram um dia seu grande homem, estavam apenas repetindo o mal feito que em tempos antigos fora cometido como prescrito pela lei contra o rei divino e que, como sabemos, remontava um protótipo ainda mais antigo. Se por um lado vemos assim a figura do grande homem exalçada a proporções divinas por outro, contudo, temos de recordar que também o pai foi outrora uma criança a grande ideia religiosa que o homem Moisés representava não era, em nossa opinião, propriedade sua. Ele a tomara do rei Akhenaten e este cuja inquietude. E se assim sendo, eles mataram um dia seu grande homem, estavam apenas repetindo o mal feito que em tempos antigos fora cometido como prescrito pela lei contra o rei divino e que, como sabemos, remontava a um protótipo ainda mais antigo. Se por um lado vemos assim a figura do grande homem exalçada a proporções divinas por outro, contudo, temos de recordar que também o pai foi outrora uma criança. A grande ideia religiosa que o homem Moisés representava não era, em nossa opinião, propriedade sua. Ele a tomara do rei Akhenaten e este cuja grandeza como fundador de uma religião que está inequivocamente estabelecida pode talvez ter seguido sugestões que lhe chegaram de partes próximas ou distantes da Ásia, através de sua mãe ou por outros caminhos. Não podemos seguir a cadeia de acontecimentos mais além. Mas, se identificamos corretamente esses primeiros passos, a ideia monoteísta retornou como um bumerangue, a terra de sua origem. Assim parece infrutífero tentar fixar o crédito devido a um indivíduo em relação a uma nova ideia. É claro que muitos tiveram parte em seu desenvolvimento e lhe deram contribuições e mais uma vez seria, obviamente, injusto interromper abruptamente a cadeia de causas em Moisés e desprezar o que foi efetuado por aqueles que o sucederam e levaram à frente suas ideias, os profetas judaicos. A semente do monoteísmo fracassou em amadurecer no Egito. A mesma coisa poderia ter acontecido em Israel, após o povo ter se libertado da religião onerosa e exigente. Mas constantemente surgiram no povo judeu homens que reviveram a tradição a esmaecer-se, que renovaram as admonições e as exigências feitas por Moisés e que não descansaram até que aquilo que estava perdido fosse mais uma vez estabelecido no curso de constante esforço através dos séculos e, finalmente, devido às duas grandes reformas, uma antes e outra após o exílio babilônico, efetuou-se a transformação do Deus popular Javé no Deus cuja adoração for imposta aos judeus por Moisés e provas da presença de uma aptidão psíquica peculiar nas massas que se tinham tornado o povo judeu, são reveladas pelo fato de terem sido capazes de produzir tantos indivíduos preparados para assumir o ônus da religião de Moisés em troca da recompensa de ser o povo escolhido e talvez por alguns outros prêmios de grau semelhante. Obrigado.